O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT vai cumprir uma agenda de anúncio de obras nesta sexta-feira, 21, ao lado do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que foi indicado pela Polícia Federal PF por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa na semana passada. O petista havia dito que iria se reunir com o ministro para decidir o seu futuro no governo, mas o encontro não ocorreu. No último dia 12, a PF finalizou as investigações sobre sobre-desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-Codevais, caso revelado pelo Estadão em janeiro de 2023. A conclusão do inquérito foi a imputação dos supostos crimes cometidos por Juscelino. No mesmo dia, Lula disse a jornalistas em Genebra, na Suíça, que o ministro das Comunicações tem o direito de provar que é inocente. O presidente anunciou ainda que iria conversar com Juscelino na última quinta-feira, 17, por telefone, o que também não foi concretizado. Juscelino e Lula vão estar juntos na tarde desta sexta-feira em São Luís, colégio eleitoral do ministro que tem mandato de deputado pelo Maranhão. Segundo o Planalto, o encontro será feito para o anúncio de obras e ações do governo federal em vários setores. Como mostrou a coluna do Estadão, Lula demonstrou, nos bastidores, desconforto com o indiciamento de seu ministro. O presidente considera, no entanto, que Juscelino ocupa o cargo como indicação do União Brasil e que a sigla deve ser ouvida antes de qualquer decisão. A agenda foi anunciada inicialmente por Juscelino nas redes sociais dele. Os maranhenses contam com a atenção especial do nosso governo. E seguiremos trabalhando na construção de um Estado e um Brasil melhores para todos, disse o ministro em postagem no x-antigo Twitter nesta quinta-feira, 20. O indiciamento se dá na esteira da Operação Benesse. Fase ostensiva da investigação que foi aberta em setembro de 2023. Na ocasião, a PF mirou a irmã de Juscelino, a prefeita afastada de Vitorino Freire e Mamuana Resende. Naquela época, a corporação chegou a solicitar buscas contra Juscelino Filho ao presidente do Supremo Tribunal Federal STF, Luiz Roberto Barroso, mas a solicitação foi negada. Em janeiro do ano passado, o Estadão revelou que Juscelino Filho direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para a prefeitura de Vitorino Freire asfaltar uma estrada de terra que passe em frente à sua fazenda. No município maranhense. A pedido de Juscelino, durante seu mandato como deputado federal pela União Brasil, os recursos foram parar na prefeitura da irmã. Loteada pelo Centrão. A Codevais operacionalizou a distribuição de verbas do orçamento secreto. Ao menos quatro empresas de amigos, ex-assessoras e uma cunhada do ministro ganharam mais de 36 milhões de reais em contratos com a prefeitura de Vitorino Freire. Em maio, uma auditoria interna da Codevais concluiu que houve irregularidades em obras realizadas em Vitorino Freire com recursos indicados por Juscelino Filho. A conclusão se deu após análise de dois contratos que totalizam oito reais. 988 milhões e tratam da estrada do ministro e outras ruas da cidade maranhense. A auditoria também constatou pagamentos indevidos para a empresa contratada para as obras. Em nota, o ministro alega que a investigação cria uma narrativa de culpabilidade perante a opinião pública, com vazamentos seletivos, sem considerar os fatos objetivos. É importante lembrar que o indiciamento não implica em culpa. A justiça é a única instância competente para julgar e confio plenamente na imparcialidade do poder judiciário. Minha inocência será comprovada ao final desse processo. E espero que o amplo direito de defesa e a presunção de inocência sejam respeitados, diz o ministro em nota.